Sem dinheiro sou imprestável, o dinheiro eu sou venerado Semana passada eu era um lixo, tive repescagem e fui reciclado Garrafa de uísque não me compra, puta usada não me compra Do lado de tal eu só vejo espertão, do lado de lá é só barata tonta Nem que eu leia 30 livros, nem que eu veja 30 imagens Nem que o tio me serve 30 vezes, pode me enviar até 30 mensagens Não vou entender, meu parceiro, pra que esse preconceito? Fiquei tão irritado que hoje sou branco e preto Deus fez assim, vai ser assim, isso você que me ensinou Você que te fã que cê vai pro inferno, para com isso e por favor Cadê o respeito meu irmão que tu deveria ter? Mas quem sou eu pra falar de alguém? Eu sou funkeiro, eu vou fazer o que? Dando de assunto, cheio um minuto, o mundo parou pra ouvir o recado Dia 5 de dezembro, furacão, catena, destrói o senado Brasília será renovada, o Brasil será renovado Começou do zero a política, porra, estamos aliviados A previsão do tempo, pra burguesia tá boa Pra favela nuvens preta, começou a garoa De garoa trovoadas que toma toda essa parte Chuva forte, caos enchentes, começou a tempestade Jogos é Marko, não tem a chance de chegar Construir o tempo por isso, não tem o que eu me deixou Mas não tem a chance de chegar Apunkência para a chamarrote, o que eu deixou Opa, é isso que eu deixou Se escra de lugar, deixa eu me afinar